Vixe, trutão, barata é louco, milha e dia, milha e ano, é nóis, vagabundo Mas aí, não tem mais nada pra beber não? Pega as taças, eu sirvo o vinho Senta aí, deixa o som no pianinho Dá uma olhada nisso tudo aqui de cima Puxa, prende, solta, sente o clima Temos de sobra o que não tem no Morumbi Calor humano, eu gosto disso aqui Nossa infância foi da hora, ó neto Eu lembro bem, quem viveu, viveu Sabe muito bem, mó saudade do neném Do Jeba, do Tato, da Sônia, o Zezinho Da Preta, o Tato Nos becos e vielas era aquilo Mó correria, vários pivetes brincando todo dia Pula a cela, polícia e ladrão Rouba a bandeira, bolinha, peão Nos dias de feira, então, só alegria Pra comer pastel, até carreto eu fazia Na sede tinha uns bailes, um samba de mesa Eu era pivetão, mas já colava com as princesas Na quadra lá de cima, já joguei muito futebol Nossa, que calor O destaque era o sol Minha mãe ficava louca, brava até uma só Eu deixava de almoçar, pra ficar batendo bola Vai vendo só, ser criança é ser feliz Eu sinto mó saudade de umas fitas que eu já fiz Relembrar é viver Esquecer é morrer Relembrar é viver Tá vendo a creche aí do lado? Oito anos atrás foi a promessa de um deputado Demorou, mas chegou, tá ligado? Entregaram as chaves o ano passado Sou sarcástico, dá vontade de rir É muita podridão, irmão Eles promovem o amargo da miséria O fiel Minha bronca desses putos vai além do papel É afroex, você vê como é Essas fitas é aquilo, mas a gente tá de pé Firmão na fé, mostrando como é Na disposição pro que der e vier É nóis, vagabundo, pode apostar Olhar daqui de cima, me faz recordar Nascemos em 73, a mesma geração Depois curtimos junto, a era função Cê lembra, então? Eu fazia vários planos Ser jogador e se fã jogar no Santos Infelizmente o destino não quis Mesmo com os percalços me sinto feliz Encontrei a mulher digna do meu amor Tenho três filhos lindos e dou maior valor Era eu, você, o pé de os caras Botando o pânico na área Ele entrar é viver Esquecer é morrer Ele entrar é viver Esquecer é morrer Nascer, crescer, viver e morrer O tempo passa e a gente nem vê Ontem um pivetinho fazendo travessura Sem cansar, corria, descalço pela rua A gente só pensava em comer doce e zoar São os momentos bons que a vida nos dá Nossa goma era humilde, igual a família Três cômodos mal acabados de alvenaria Minha mente ficou eternizada As lembranças, meus pais Curtiam o trio esperança Na vitrola rolava muito som black Timaya Cassiano, entre outros flashback O calor que esprogrediu, ó Dos tempos pra cá Hoje tem saneamento Praça pra brincar no nosso tempo Lazer, os campinhos de terra Suta a pipa, carne de rolemã E pega, pega Faz mó cara, mas sinto mó saudade Porque hoje a pivetada é rodeada de maldade O progresso trouxe guerra e muita ambição Vários lutas de infância viraram ladrão Ainda bem que tamo vivo pra poder contar Porque os tempos bons sempre é bom relembrar Que lembraram de mim Que lembraram de mim Que lembraram de mim Que lembraram de mim Obrigado.